Você está em busca de emprego? Então fique atento. A Associação Comercial de Sorocaba está com vagas para o processo que vai capacitar as pessoas interessadas em garantir uma vaga, principalmente agora para o final do ano. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com a repórter Cássio Andrade, que está lá na Associação Comercial. Boa tarde, Cássio. Quem é que pode se inscrever, hein? Oi, Barazal. Boa tarde. Boa tarde para quem está em casa. Bom, primeiro requisito, tem que estar desempregado, tem que ser a maior de 16 anos, tem que ter carteira de trabalho e também o RG e o CPF, tá? São 240 vagas ao total, são dois turnos, o turno da manhã e também o turno da noite, só que para uma turma a gente já não tem mais vagas. Inclusive, as vagas agora para o período da noite estão indo muito rápido. As inscrições começaram hoje, a gente está aqui desde as 11h30 da manhã, por exemplo, e muita gente já passou aqui para se inscrever. Então, quem está interessado, está desempregado, quer se qualificar de graça, é melhor dar um pulinho aqui o quanto antes. A gente vai falar agora com o presidente aqui da Associação Comercial, José Alberto Sépio, que vai explicar para a gente o que tanto vai ser oferecido nesse curso. Boa tarde. Esse curso, na verdade, é uma grande oportunidade para quem está desempregado vir até a nossa Associação Comercial e fazer a sua inscrição. Nós teremos aqui um trabalho muito forte em atendimento ao público, finanças, vitrinismo e uma oportunidade também da pessoa elaborar o seu currículo e estar com o currículo mais afinado para poder atender as vagas que acontecerão nesse final de ano aqui em Sobocaba. Para o pessoal de casa já entender, é um curso mais teórico? É um curso de sala, um curso bem teórico, mas que a pessoa sai daqui habilitado para preencher muitas vagas que deverão surgir no comércio de Sobocaba. Bom, a gente tem um requisito mínimo, 16 anos, mas não tem idade, por exemplo. Agora a gente está vendo aí nas imagens do Hamilton Navarra um senhor fazendo as inscrições também. Sim, o limite mínimo é 16 anos, mas temos pessoas de 40, 50, 60, de acordo com a possibilidade, de acordo com o que pode estar presente. E, principalmente, podemos ajudar quem está desempregado. Bom, a gente está falando aí do final de ano, a expectativa de muita gente que está desempregada é conseguir um emprego. Aqui na cidade, qual é a expectativa da associação comercial? Aumentar a quantidade de vagas, por exemplo, em relação ao ano passado? Nós estamos contando com pelo menos 3% a mais de vagas em relação ao ano passado. E é uma possibilidade para quem não está classificado ou não está ainda capacitado, vir aqui fazer essa capacitação e estar apto a atender essas vagas que surgirão. Agora uma curiosidade, por exemplo, a gente tem muita gente parada, tem essa expectativa de contratar, então, os temporários. Desse pessoal temporário, quantos são efetivados? Só para a gente ter uma noção. Olha, a gente não tem uma informação precisa, mas pelo menos de 5% a 10% das pessoas acabam sendo contratadas. Nesse ano, a expectativa parece e pode ser muito maior do que isso. Bom, se você está desempregado, venha para cá. Vamos reforçar, então, o convite para o pessoal? Quem quer participar desse curso tem que correr. Tem que correr, porque as vagas estão acabando. A inscrição aqui na Rua da Pensa 535, na Associação Comercial, traga a sua carteira profissional, seu RG e CPF e faça a sua inscrição. É uma oportunidade para você se capacitar e estar empregado nesse final de ano. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Vou até pedir para o José aqui dar espacinho para a gente. Vou pedir para o Hamilton mostrar aqui de novo o endereço para você que ficou interessado. Ali, Rua da Penha 535, aqui no centro de Sorocaba. Lembrando o seguinte, que das 240 vagas, agora a gente só tem vaga para essa segunda turma aqui. Das 18h até as 22h. Relembrando, tem que ter mais de 16 anos. Não tem limite, tem que estar desempregado. Só trazer aqui, RG e CPF também, carteira de trabalho e fazer a inscrição. Barazal, volto com você no estúdio. Tá bom. Obrigado pelas informações, viu, Cássio. Importantes informações ao vivo.